Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez Felipe aqui e mais uma vez eu venho apresentar para vocês um produto que eu adquiri para mim, que eu comprei para meu uso e eu venho dar minha opinião opinião de usuário sobre o produto, tá? E aqui como diz na descrição do vídeo é a GoPro Fusion, né? Que é a GoPro 360, tá? Essa GoPro, ela já está um pouquinho antiga, né? Ela não é um lançamento, mas só agora eu pude comprar porque até pouco tempo atrás essa GoPro chegou a quase 5 mil reais, 4 mil e pancada, né? Agora ela caiu menos da metade disso. Aí agora foi possível comprar e parcelando e tal para ver se eu agrego valor a um dos meus canais. Essa filmagem ela está sendo feita através de uma Hero 8, né? Em breve vai sair no canal aí uma opinião também sobre a Hero 8, a GoPro Hero 8. Mas por enquanto vamos falar aqui da Fusion que eu comprei. Bom, o que eu achei da Fusion? Deixa eu abri-la aqui. Ela vem nessa capinha, ela vem com todos esses itens que estão aqui, ela vem. Tá? Esse tripé, ela veio. Eu achei muito bacana esse tripé, por sinal. Ela veio essa capinha que eu achei versátil. Honra seja dita, versátil. Tá? Mas... Até aí, né? Porque assim, ela tem umas falhas muito graves, assim, que eu acho que é bem grave mesmo. Por exemplo, ela não vem em uma caixa estanque. Apesar dela ser prova d'água, né? Essas lentes saltadas aqui são um perigo, né? Isso aqui, para quebrar ou para rachar, né? Para marcar, já é fácil. Basta uma queda. Não precisa nem ser uma queda. Você encostar ela segurando aqui pelo bastão, encostá-la em algum lugar, ela já arranha e já era. A câmera vira lixo. Literalmente vira lixo. Então, eu acho assim, eu acho isso um pouco de má-fé da parte da GoPro. Mas tudo bem. Não vou entrar nesse assunto, não. Isso é ruim, tá? Então, se você adquirir sua GoPro, faça que nem eu. Eu encomendei da China, porque aqui estava impagável uma caixa estanque para ela, específica para ela, que vai envolvê-la toda. Beleza? Ponto. Isso aí tem que comprar, né? Isso é ruim, por um lado, porque eu imagino que isso vai abafar o som dela, porque ela tem uma captação de som muito boa, né? Isso é a captação de som de qualidade, considerando que é a proprietária da câmera, então eu digo que é de qualidade, por ser a integrada, como a da GoPro Hero 8, o som que vocês estão ouvindo é direto da câmera, tá? Eu não estou usando nenhum tipo de microfone, até porque eu ainda não tenho, tá? Ainda estou pesquisando o microfone para comprar, quando tiver condição de comprar, depois de pagar isso tudo aí, a Amazon Echo Show 8, que está o vídeo aí no canal também, isso aqui, a GoPro Hero 8, né? Então, assim, já viu, né? Então, assim, o som dela é de qualidade, mas quando botar a capa, eu imagino que isso vai abafar muito, né? Dependendo do tipo de capa, da qualidade, da forma da construção, vai abafar muito, tá? Outra coisa que me incomodou foi o fato que me levou também a comprar a GoPro Hero 8. Cara, eu não posso usar essa câmera aqui, é muito complicado, né? Vamos dizer, não é que eu não posso, mas é muito complicado usar essa câmera aqui como uma câmera comum. Por quê? Eu não tenho a opção de usar uma só lente. Então, assim, sempre eu vou ter que usar as duas lentes. E quando eu uso as duas lentes, ele vai gerar dois arquivos, né? Aí já vai para um outro problema dela, que aqui, ó, você tem aqui a entrada para dois microSD, tá? Aqui no caso eu botei dois de 32, ou seja, quando você faz a gravação, ela vai gravar uma lente em um microSD e a outra lente no outro, né? Isso é um problema porque gera um arquivo gigante, tá? É gigante, não é pequeno, não. É gigante, não é grande, é gigante mesmo, de novo, gigante. E extremamente pesado, né? Porque você vai gravar em 5.7K, para poder ter uma imagem de qualidade. Não adianta nada ter uma câmera dessa e gravar 360 em Full HD. Vai ficar um lixo, tá? Vai ficar horrível. Então, assim, você vai gravar na qualidade máxima dela, que é 5.7K. Aí o que que isso acontece? Acontece que um arquivo de 13 minutos vai te ocupar aí em torno de 60 GB. Aí tu joga isso no computador, para trabalhar isso no computador, para tu pegar daquele arquivo de 360, você tirar um quadro específico que você quer e editar aquilo, você vai levar horas editando aquilo. Aí depois a sua máquina, sendo potente, eu tenho um i7 de nona geração com uma RTX 2060. Leva pelo menos uma hora, duas horas para renderizar no Premiere. Então, assim, é um arquivo pesado. É um trabalho muito grande. Diferente desse aí da GoPro, que eu simplesmente faço os cortes, estou filmando em 2.7K, ou filmando pelo celular também, dá no mesmo. Eu vou, faço os cortes, faço as edições, eu gasto aí uma hora, uma hora e meia, para fazer aquela edição mais ou menos ali. e ter uma qualidade de vídeo bacana. Aqui não, aqui é um trabalho herculano. Então, assim, não é uma coisa versátil, não é uma coisa simples de se trabalhar. Ele tem um aplicativo da própria GoPro, onde você pode fazer algumas edições nele, você pode fazer algumas exportações, mas assim, cara, não é legal. Não fica legal, o celular tem que ser parrudo. Eu tenho um Galaxy Note 10, e mesmo assim, ele engasga para fazer isso, ele sofre bastante para fazer isso, não é bacana. A qualidade não fica legal. O ideal é você fazer no computador mesmo, com um programa específico, como o Premiere, como o Vegas. Enfim, não é um equipamento fácil de trabalhar, não é um equipamento simples, não é versátil, não é gravou e já era. Não é. Ele é mais versátil para fotos, para as fotos, ele é bem mais simples, o aplicativo lida muito bem com as fotos, mas na parte de vídeo, até os videozinhos curtos, para você postar no Facebook, até vai, sabe? Aqueles videozinhos que você vê em 360, vai, mas os vídeos maiores, para você postar no YouTube, ou para fazer algum outro tipo de tratamento, é bem complicado, é bem complicado mesmo, mas uma câmera muito, muito específica, de um nicho muito específico. Não é qualquer um que tem que ter essa câmera. Eu vou deixar aí, um vídeo, vai estar o link na descrição também do canal, vou ver se eu deixo aqui, nas sugestões, no card, é um vídeo de um outro canal meu, onde eu fiz um vídeo em 360 de Muriqui, no Rio de Janeiro. aqui na Costa Verde, é um litoral. Então, assim, é... é boa, é boa, a qualidade é excelente, é surpreendente, se você conseguir ver o vídeo aí, na qualidade máxima, botar aí nos 4K, nos seus 5.7K, você vai ver uma qualidade absurda de vídeo, uma captação de áudio super bacana, no dia aí do vídeo, estava filmando bastante, estava ventando bastante, e mesmo assim, ele conseguiu captar meu áudio, tá? Então, assim, é uma câmera muito boa, mas não é para qualquer um comprar, se você é usuário comum, não compre, não caia nessa loucura, você vai se cansar dela, é... faça um investimento numa GoPro, né? Ela tem seus poréns, mas é muito melhor, faça um investimento numa GoPro, numa 7, talvez, a 8, talvez não seja tão vantajosa assim, por causa da diferença de preço, ou até se você é um usuário comum, numa SGCAM, tá? Mas não compre isso aqui ainda, tá? Isso aqui não é para qualquer um, não é para qualquer situação, tá? Gera arquivos muito pesados, difícil de edição, e acaba sendo um produto frágil, um produto delicado, né? A GoPro não te manda um carregador, né? Olha só a redundância, ela te diz que não é legal carregar direto com a máquina aqui, a câmera aqui, né? Você pegar aqui, botar o cabo USB aqui, USB tipo C, e carregar direto nela, realmente ela esquenta a beça quando está carregando, até quando está filmando, ela esquenta muito, e quando está carregando também, chega a dar um pouco de receio, aí ele fala, não, não é legal carregar aqui, mas ela não te manda um carregador, ela é muito mal te manda um cabo, tá? Um cabo curtíssimo, que você acaba não usando, eu acho um absurdo aquilo, porque se você pega aquele cabinho, que é desse tamanho, e você liga ele na tomada, com a tua câmera, perto do chão, ela já está correndo risco ali, e ela tem que estar fora da capa, porque não tem como você abrir para carregar dentro da capa, ou seja, é uma sacanagem, eu acho assim, uma falta de consideração com o usuário, fez um produto até de qualidade, mas um produto assim, meio que com vários riscos de ser danificado, entendeu? Nossa, eu não gostei muito disso não, achei isso meio uma fé da empresa, mas beleza, eu não vou entrar nesse quesito, tá? A câmera ela é boa, como você vai poder ver aí no vídeo, veja o vídeo, é um vídeo que vai te dar uma ideia bacana da câmera, porém, se for para a produção de conteúdo, eu não aconselho, tem muita gente ainda que não sabe usar esse tipo de tecnologia, tem muita gente que não tem celular nem sequer para ver esses vídeos com qualidade, vai demandar uma internet de alta qualidade, vai demandar um celular razoável para poder ver esses vídeos, então assim, não é uma boa escolha, não é uma boa escolha, é muito específica ela, essa é a minha opinião, como usuário, já estou com ela há uns dois ou três meses, já gravei algumas coisas com ela, e o que ela entrega versus ao que ela te pede em custo financeiro e em tempo para usufruir da qualidade dela não compensa, tá? É excelente, qualidade de som maravilhosa, qualidade de vídeo espetacular, porém, o custo-benefício está totalmente fora, tá bom? Essa é a minha opinião final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida, deixe seus comentários, eu tento ser bem específico nos meus vídeos, um outro comentário interessante, a versão nova da GoPro 360, ela aceita que você grave com uma lente só, ou seja, você consegue fazer um vídeo normal com ela, porém, não vale a pena, porque ela custa o preço da GoPro Fusion, mais a GoPro Hero 8, ou seja, a GoPro Hero 8 em torno de 2100, a GoPro Fusion está em torno de 1700, esse modelo aqui, e a Max 360, que é a GoPro nova aqui em 360, ela está quase 4 mil reais, ou seja, você vai ter um produto único pelo preço de dois, eu prefiro ter dois, porque se um pifal, eu ainda tenho outro, ali não, eu vou estar desgastando aquele único produto, tanto para fazer filmagem 360, quanto para fazer filmagem única, filmagem que eu só precisaria de uma GoPro, além de ser um produto mais pesado, essa aqui é muito mais pesada do que a Fusion, então, assim, não vale a pena, é melhor você comprar a GoPro Fusion, e a GoPro Hero 8, ou a Hero 7, que vai te dar uma excelente qualidade também, e vai te dar uma economia absurda, a Hero 7 você vai pegar por uns 1300, 1400, enquanto a Hero 8, 2100, 2200, então, basicamente é isso, qualquer dúvida, deixe seus comentários, curta, compartilha, e deixe seu like, aí comentar é muito importante, por mais que o comentário você ache que seja desnecessário, tudo, comenta, eu tenho o maior prazer de responder, deixa seu like, porque dá maior trabalho aí, editar e tal, organizar esses vídeos todos, beleza? Ainda mais pra gente que tá começando, não tem, não tem nenhum retorno financeiro, então, o retorno é mais o like de vocês, é mais o comentário, é mais aí a opinião, valeu? Valeu, gente, espero que vocês tenham gostado, fui!